Muito bem, para você que acompanha o programa CiuTV Notícias, noites de sábado e a guarnição da Polícia Militar recuperou mais uma moto oriunda de furto aqui no município grupiense, dessa vez ali no setor Vila São José. Para trazer detalhes dessa ocorrência e contar como a polícia chegou até esses indivíduos, nós vamos conversar agora com o Major Dalla, subcomandante do 4º Batalhão da Polícia Militar. Major, seja bem-vindo ao programa CiuTV Notícias, destaca para a gente sobre essa ocorrência, como que a polícia conseguiu recuperar essa moto oriunda de furto, que foi furtada, inclusive ali no setor Vila São José, aqui no município grupiense. Isso mesmo, Gominho, boa noite. Ainda na madrugada tomamos conhecimento que uma senhora que estava ali, uma distribuidora de bebidas, ela teve sua chave subtraída e a pessoa iludiu ela para ir buscar a chave reserva e depois ele sumiu com a moto. De posto com as informações que ela já tinha passado do local e sabendo quem é o criminoso, que a polícia daqui de Gurupi conhece o criminoso, continuamos o patrulhamento o dia inteiro e durante o dia ficamos sabendo que ele estava extorquindo ela por causa de mil reais para poder devolver a moto. Em patrulhamento ali na avenida Bahia, com a 16, a equipe do sargento Carvalho e o Cabanildo deparou com a moto e já de imediato fez a contenção, deu voz de prisão para o infrator e ele estava com a moto, o posto da moto foi pego a moto e conduzido aqui para a delegacia. É importante ressaltar, Gominho, a parceria da polícia e sociedade, que a própria população de Gurupi região já percebeu a rapidez que nós conseguimos restituir o bem do cidadão de bem daqui da área. Em pouco mais de 12 horas, essa moto já está na mão da cidadã que utiliza para ir trabalhar. Então, gostaria de frisar para o cidadão de bem e agradecer essa parceria de sempre e que ele continue confiando na sua polícia, a nossa tropa do 4º Batalhão é aguerrida, é preocupada, consultou ainda não tinha, por mais que ela fez a ocorrência aqui na Polícia Civil mais cedo, ainda não estava no sistema, mas só para nós constava como caráter e rapidamente a gente já deu voz de prisão para o infrator e trouxe e agora ele vai responder para os seus atos, a Polícia Civil vai verificar o que aconteceu de fato, mas está aí, o infrator que realizou o furto, o produto do furto e a vítima está aqui, agora vai para o judiciário decidir e dar continuidade à ocorrência. Quando o senhor fala no quesito parceria, é sempre importante quando a sociedade tem algum bem furtado ou roubado, se dirigir à delegacia e a estraubar, não é isso? Justamente, Gominho. Há essa duplicidade ainda, a gente faz o nosso boletim, ele é administrativo, a Polícia Civil faz esse boletim, ele é judiciário, ele dá legalidade para a ação, é muito importante isso, porque quando a gente consulta, quando a gente aborda o cidadão, a gente faz uma consulta, tanto da pessoa como do veículo. Se constar furto e roubo, é fácil da gente restituir o veículo. Dependendo da situação, às vezes furta um veículo, mas o documento está lá dentro e não tem furto nem roubo. Claro que o patrulheiro é preparado na entrevista para verificar as informações, mas se o cidadão vai na delegacia, ele faz o registro, ele está contribuindo para a recuperação do veículo dele. E voltamos a agradecer a confiança que a população de bem tem na Polícia Militar. Ela aciona a Polícia Militar, ela sabe que vamos atrás, a gente não deixa informação sem verificar, e graças a Deus a gente verificou a informação e está aqui o bem sendo restituído para a proprietária legal. Tá certo, então conversamos aqui, portanto, com o Major Dalla, subcomandante do 4º Batalhão, nas imagens de Marcelo Moreira. Você pode acompanhar a moto que foi recuperada pela guarnição da Polícia Militar na noite deste sábado. Eu sou o Lucas Gominho para o programa CIL TV Notícias.